Cid Moreira deserda filho após ele assumir relacionamento Cid Moreira, de 93 anos, teve seu nome exposto por Roger Felipe Moreira, seu filho adotivo, que revelou nesta terça-feira dia 13, para o programa Balanço Geral, da Record TV, que foi deserdado pelo veterano, o cabeleireiro mostrou o documento enviado por Cid Moreira para avisá-lo de que não fazia mais parte de seu testamento. E uma das vezes ele me respondeu dizendo que ele tinha feito um documento de próprio punho, atestado por médicos, que ele não estaria senil e queria fazer essa adoção, reverter essa adoção, né? E com 28 anos, assim, quando eu já estava com 28, eu conheci uma pessoa que foi o primeiro amor, assim, vamos dizer, da minha vida, e aí a gente tinha uma história muito parecida, vida, né? Eu e essa pessoa. Então eu comuniquei a eles, assim, que eu queria viver um pouco da minha vida, sabe? Aquela coisa de ir no cinema, de ir na praia, fazer coisas, assim, que eu não costumava fazer, porque a minha vida era a dedicação 24 horas com o Cid, né? A gente fazia tudo juntos. A minha vida foi bem complicado se dar bem, porque quando eu resolvi, né, esse relacionamento que eu queria, né, e que eu entrei de cabeça no relacionamento, tudo me foi retirado, vamos dizer assim, né? Tudo me foi retirado. Até o apartamento que eu morava, que foi me dado, foi retirado, sabe? O estúdio que ele fez pra mim, que era uma coisa pro meu futuro, pra mim ter um rendimento, pra que eu não passasse trabalho na vida, foi alugado e vendido. Isso aí foi um grande ponto que a gente sempre discordava muito nessa parte em relação aos estudos, né? Porque ele achava, ele não achava legal eu ir estudar porque eu poderia estar me envolvendo com pessoas ruins ou com drogas ou com coisas assim. Então ele sempre dizia assim, ah, você não precisa disso, você tá garantido, sendo meu filho, você não precisa desse tipo de coisa, né? Então comigo você vai tá bem, sempre. Quero mostrar pra ele que ele tá errado no que ele pensa, que a gente não pode simplesmente adotar uma pessoa e depois dizer por um capricho dele mesmo, dizer assim, ah, não quero mais essa pessoa, né? Não é assim que funciona, né? Falar, ficar dizendo pras pessoas que eu não sou filho dele, sendo que realmente eu sou, né, no documento e é o que prova, né? Então eu tenho a certidão de nascimento, tem tudo, então eu sou filho dele. E é isso, eu não quero ser chamado também pela esposa dele, pela Fátima, de ficar dizendo que eu sou um corvo e que eu fico pedindo dinheiro pro Cid, sendo que eu nunca fiz uma coisa como essa. E você, o que acha dessa notícia? Você concorda com a atitude de Cid Moreira? Deixe sua opinião nos comentários, te aguardo no próximo vídeo.